LINDÁRIO E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E neste vídeo nós vamos abrir aí vários baús Mas Bruno, vocês só tem um baú de prata e um baú gigante? Calma amigos, hoje eu reservei pra ser aquele dia que a gente vai abrir estes dois baús também galera O baú mágico que eu ganhei de graça na promoção do aniversário do Clash Royale E também o baú super mágico, além é claro de ganhar essas gemas e esses lindos ouros né galera 20 mil aqui, mais 100 mil ali Eu tenho 158, vai pra mano, 278 por aí meu Que loucura o negócio viu meu Então vamos lá, vamos começar aí a abrir os baús Então bora lá, vamos abrir aí alguns baús Bom, eu vou abrir todos os baús, que se dane, vou abrir tudo Até esses prata também galera, não quero nem saber Vamos abrir tudo aqui, quero deixar zerado porque eu quero começar a pegar as coroas Pra poder completar o meu baú da coroa, beleza? Então vamos lá, vamos zerar aqui pra poder abrir o gigante E depois abrir os da loja galera, então vamos lá, partiu, partiu, partiu Movedor e barba de elite, gostei Ah, barba de elite vão ser atualizados logo mais galera Fica ligado porque eu vou botar ele no nível 13 mano Então vamos lá, vamos lá, partiu Vamos abrir aqui nosso baú gigante É isso daí, então vamos abrir nosso baú gigante Sem esperar irmão Baú gigante, vamos lá Preciso de cartas raras e comuns que eu tô usando no meu deck bastante 1722, mas Nossa, veio uma épica Só porque eu falei de rara e comum, veio uma épica 30, é, uma Um guarda, nossa, 30, 30 guarda Tô ficando loucão já Vamos lá, mais uma carta aqui Ariet de Basbalha Meu Deus do céu, 33 E a última carta aqui comum Nossa mano, nada que eu uso mano Nada do que eu uso, nada Esse baú foi totalmente troll mano Bom, beleza, vamos lá Vamos começar aí a abrir o baú mágico E depois o baú super mágico Será que eu vou ganhar uma lendária hoje? Ou não? Bom, vamos lá, vamos abrir aí o presentinho Do Clash Royale Celebrando um ano de Clash Royale Então partiu Baú mágico pra gente de brinde aí Valeu Supercell, obrigado Clash Royale Tamo junto Vamos lá Mais 7 cartinhas Goblins Gangue de Goblins Nada que eu uso Zap é bom Zap é bom Mais Barbaros Não tô usando Beleza Ariet de Basbalha de novo Só porque eu não tô atualizando ela Que beleza Mais 2 cartas Vamos lá Bola de Fogo Beleza Beleza Agora vai vir Provavelmente Uma carta épica Que vem uma carta épica Boa Barril de Goblins Eu querendo Executor Querendo Golem E vem Baril de Goblins Beleza 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 Então beleza Tranquilo Vamos lá Então vamos aí comprar as outras Ó, já apareceu ali o Goblin Dando beijinho Beleza 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 Então vamos lá Vamos abrir aí As outras Comprar as outras duas ofertas E é isso daí Vamos lá Partiu Então é isso galera Compramos aí a promoção Ganhamos aí 20 mil Que lindo 20 mil de ouro E mais 500 geminhas Beleza As gemas que eu gastei lá Eu recuperei até um pouco mais E ganhei ainda 20 mil de ouro Então é o seguinte Estou com 181 de ouro Vamos precisar de mais 100 mil de ouro Galera E vamos abrir aí nosso Baú Super mágico Então Partiu Compramos galera Isso aí Fechamos aí a compra Comprando o baú super mágico Então vamos lá Vamos ver aí se deu certo Baú super mágico Ouro 4,700 Mais 7 cartinhas Mega servo Boa carta Eu uso bastante Vamos lá Vamos lá gente Lendária Gente Lendária Gangue de Goblins 2,7,8 Eu estou achando que vem lendária Irmão Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Mais uma carta gigante real Meu Deus 2,8,6 Beleza Mais 4 cartinhas Mini P.E.K.K.A Nossa Só carta top Beleza Mais 3 cartas Mais uma Boca Boca maldita Mais 2 cartas Tem que vir uma épica Agora com bastante 24 épicas Vamos lá Nossa Vai vir lendária Vai vir lendária Irmão Nossa Vai vir lendária Irmão Vai vir lendária Então vamos lá Partiu Meu Deus Meu Deus Que vem uma lendária boa Que vem uma lendária boa Vamos 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 Agora 1,2,3 E Já Lava round Lava round Lava round Show de bola Lendária Muito top Muito top Lava round Eu curto demais Eu curto demais o lava round Quero botar por nível 3 Tava demorando de ganhar uma outra carta Com o lava round Tava difícil de conseguir Mas conseguimos Graças a Deus Deu tudo certo Então É isso daí galera Conseguimos Conseguimos aí Em gold Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Hoje o vídeo foi de abertura de baús Fica ligado que ainda tem mais vídeo hoje Tamo junto Um abraço É nóis Fui E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fica ligado